Mas a pessoa ganha uma força, você vai lá para consolar a pessoa, é a pessoa que consola você Você vai lá para levar uma palavra para essa pessoa, é essa pessoa que lhe dá uma palavra de estímulo Vai em frente, não desista, tenha fé em Deus meu irmão Esse é o grande milagre, esse milagre não tem ciência no mundo, não tem instrumental no mundo Gente, os maiores milagres que acontecem em Lourdes, não são essas 3 para 6 mil curas espetaculares Esses 65 milagres comprovados pela Junta Médica Internacional Os grandes milagres é aquele que a medicina não enxerga, é aquele que a ciência não consegue mensurar É essa alegria interior, essa força interior, essa disponibilidade interior É essa alegria que a pessoa ganha, é essa capacidade que a pessoa tem de acolher os outros, de amar De semear esperança, de semear alegria E é essa área que nós precisamos experienciar com urgência Para que os outros milagres aconteçam E aí E aí E aí E aí E aí E aí